Nesta quinta, tem muita magia e emoção na Sessão da Tarde. Vai ser tão divertido! Essa garota usou um poderoso encanto e acabou enfeitiçando os próprios pais. Tudo está como era 20 anos atrás, que eles não se conhecem e nem conhecem a gente. E para desfazer essa mágica, só mesmo embarcando numa perigosa aventura. Me ajuda! Pega alguma coisa! Os Feiticeiros de Waverly Place, o filme com Selena Gomez. Nesta quinta, na Sessão da Tarde.